Rochelle dorme no quarto de empregada após sair do hospital, nos próximos capítulos de Segundo Sol. Pessoal, eu acabei de acordar e dar uma olhada em quantas vendas eu fiz até agora. Mais de 3 mil reais só nessa madrugada. Se você quer saber como eu faço para ganhar dinheiro online até dormindo, clica no link na descrição desse vídeo. De acordo com o site Notícias da TV, após passar dias sofrendo no hospital com uma doença autoimune, Rochelle terá auto e voltará para casa como outra pessoa. Ela chegará à mansão de cadeira de rodas, ainda sem conseguir se mexer, e descobrirá que terá que dormir no quarto de empregada. Mas a garota surpreenderá a todos ao aceitar sua condição calmamente. Ela até dirá que recente união da família tem lhe feito bem. Rochelle será recebida por Zefa, que dirá que fez seu bolo favorito. A blogueira já ficará emocionada. Eu achei que nunca mais ia ver essa casa. Aff, eu nem sabia o quanto eu gosto daqui, dirá. Edgar falará que eles mudaram algumas coisas na decoração para que ela possa se locomover melhor de cadeira de rodas. Estou vendo, mas não são as coisas, é o ar daqui, os sentimentos que eu tenho olhando cada cantinho, lembrando do que vivemos aqui. Acho que agora eu estou entendendo realmente o que significa quando falam que a gente só dá valor quando perde. Vai refletir. Zefa comentará que depois que os Ataíde perderam o dinheiro que tinham, a casa finalmente virou um lar de amor e aconchego. Estamos mais unidos e isso tem me ajudado muito, confessará a ex-mimadinha. Edgar ficará receoso ao revelar que agora Rochelle precisará dormir no quarto de empregada. Ele e Karen pisarão em ovos ao contar que arrumaram as coisas dela ao lado de Zefa. Para ter mais autonomia, não depender de ninguém quando quiser andar pela casa. Dar uma volta pelo jardim, explicará a mãe da garota. Deixe de frescura. Rochelle é mais uma fase provisória. Quando ficar boa, volta para o seu quarto lá em cima, explicará Manuela. Rochelle surpreenderá a todos com sua resposta humilde. É, eu sei e vocês têm razão. Vai ser melhor mesmo eu ficar aqui embaixo. Só levei um susto, não estava esperando. Eu vou gostar muito de ter você do meu ladinho, falará Zefa carinhosamente. Não é mesmo que depois de tanta tragédia a gente está respirando um ar mais leve nessa casa? Vamos filha, eu vou te levar para o seu quarto, dirá Karen. As cenas estão previstas para irem ao ar no capítulo desta quinta-feira em Segundo Sol. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo.